Na semana passada emergiu a notícia de que o próximo adversário de Israel Adesanya, campeão dos médios, não seria mais o brasileiro Paulo Borrachinha. O Combate.com foi atrás do Valide Ismail, ex-lutador e empresário do brasileiro, para entender a história. E aí descobriu que ele fez uma cirurgia no começo de outubro no bíceps, e só poderia voltar a lutar em abril de 2020. O UFC e o Israel Adesanya estavam impacientes e queriam lutar em fevereiro ou em março. Até lancei um vídeo aqui no canal dizendo que eu achava meio sacanagem por um, dois meses, passar para trás o desafiante número um incontestável dessa categoria, para botar um professor substituto que não teria tanto apelo ou tanto mérito. Mas nesse fim de semana a gente entendeu melhor a história. Dana White deu entrevistas lá em Nova York, para o UFC 244, e disse que esse papo de que o Borrachinha voltaria em abril não é verdade. Que ele escutou do médico do UFC que o Borrachinha poderia voltar a treinar em abril. Ou seja, demoraria mais meses e meses. E que na melhor das hipóteses, o Borrachinha estaria dentro do octógono, lá para o segundo semestre de 2020. E que o Adesanya, que é um dos atletas mais frequentes da empresa, luta quatro vezes por ano, aí tranquilamente, não quer simplesmente ficar parado esperando mais sete meses pelo Borrachinha. Então aí sim, municiado dessa nova informação, de fato faz sentido achar um substituto. Mas a pergunta continua sendo, quem? Darren Till apenas estreou nessa divisão no último sábado. Passou raspando por um Kelvin Gastelum muito abaixo, na luta mais monótona do UFC 244, e estreou no ranking na quinta posição. As suas declarações da sequência também não ajudam muito. Ele disse que estava morrendo de medo de lutar com o Gastelum, pensou em fingir uma lesão para não ter que lutar no dia da luta. Depois disse que morre de medo do Ion Romero, que não aceitaria uma luta com o cubano, que pensa em voltar para a categoria até 77 quilos, e aí fica difícil dar uma chance para o cara nessas circunstâncias. O próprio Adesanya, em entrevista à ESPN, já cancelou essa possibilidade. Abre aspas. Não dá para você subir de categoria com apenas uma luta chegar no cinturão. Eu tive que lutar até 5 vezes por ano para chegar nele. Se ele tivesse amassado o Kelvin Gastelum no primeiro round, até dava para pensar. Mas agora ele vai ter que trabalhar mais. Então, tirando o Till da equação, só tem mais duas outras opções. E uma delas, como eu disse no último vídeo, eu acho meio bizarro dar o tarot shot para o Ion Romero vindo de duas derrotas consecutivas. Três derrotas nas últimas quatro lutas. Seria algo sem precedente na história do UFC. A gente já teve, em casos bem específicos, atletas disputando o cinturão vindo de derrota. Como, por exemplo, o Till Sonnen perdeu para o Anderson Silva e, na sequência, enfrentou o John Jones. Mas duas derrotas seguidas não lembro. Só que aí o Adesanya começou a fazer uma campanha pública explícita para enfrentar o Ion Romero, dizendo que ele é o atleta mais temido pelos outros atletas dessa categoria. Eu até fiz um post lá no Instagram do 6th Round para exemplificar o Jorge Masvidal em entrevista com a ISPN. Foi perguntado quais outros atletas ou personalidades poderiam vestir o seu cinturão de mais brabo e mais casca grossa do UFC. E a primeira foto que apareceu foi do Ion Romero e a cara que o Masvidal fez foi exatamente essa. Então, a Adesanya quer provar para todo mundo que acha que o Ion Romero é o mais duro, o mais brabo, o melhor peso médio do mundo e que perdeu as lutas por pequenos detalhes ou foi roubado pelos jurados que ele tem defesa de quedas, que ele aguenta o punch do Romero e que ele pode, inclusive, dominar o cubano. E o Dona Wasp que esteve muito em contato com a imprensa nesse último fim de semana disse de novo e de novo que respeitava muito a Adesanya por estar desafiando o Romero. Que o cara é corajoso, que isso e aquilo. Então é natural a gente pensar bom, então essa luta está casada. Por mais que seja meio tosco, pelo timing, pelo momento, vão fazer isso mesmo. Só que hoje, em entrevista, um canal do YouTube chamado Adam Zerroldanawat disse que não vai fazer essa luta de jeito nenhum. Que ele não tem como dar o tarot shot para o Romero vindo de duas derrotas. Ele vai fazer uma luta agora, o mais cedo possível, para o Romero para que ele se credencie com uma vitória para enfrentar o Israel Adesanya. E considerando que o Ita, aquele gacho, não vem de derrotas. Se o Darren Till tem pavor dele, a única luta que pode credenciar o Yoel Romero ao cinturão é o Jared Kanonier, que vem de três vitórias consecutivas, todas por nocaute no primeiro round. Mas se eles casam o Yoel Romero e o Jared Kanonier, não sobra ninguém mais para o Adesanya lutar. Porque nesse exato momento, dado o retrospecto positivo, o Kanonier é a única opção legítima para o Adesanya sem ser o Borrachinha. Acontece que para a empresa e para o Adesanya, o Kanonier é altíssimo risco e baixíssima recompensa, porque ele é virtualmente anônimo para o público médio. E tem um coice de mula na mão da direita. Se você fosse o patrão, você botaria o seu menino de ouro com potencial para ser uma futura super estrela do esporte, o pacote completo, para sair na mão com um cara que se ele vencer, ninguém vai levar muito em consideração, mas tem potencial para derrubá-lo e acabar com seu cartel invicto. Mas e aí? Parece que a gente está em xeque, porque a solução mais clara parece que vão botar Kelvin Gaston contra Robert Whittaker, Darren Till contra outro, talvez o Jack Hermanson, e aí Kanonier versus Yo-Yo Romero em dezembro ou janeiro. Mas aí o vencedor dessa luta ainda vai precisar se recuperar, fazer outro camp, e o Adesanya só lutaria de todo modo lá para o meio do ano que vem. E se for isso, é melhor esperar o Borrachinha. A única outra opção, a não ser que Dana White volte atrás e resolva dar esse title shot de bandeja para o Yo-Yo Romero é fazer Israel Adesanya versus Jared Kanonier de qualquer maneira. Aí faz em março, fevereiro, abril, e aí o Yo-Yo Romero provavelmente teria que pegar o Kelvin Gaston, uma vez que ele já lutou duas vezes com o Robert Whittaker, e uma trilogia, ainda mais com uma luta de três rounds, não tem muito apelo mais. Nesse caso, acabaria sobrando para o Darren Till o querido Robert Whittaker. Segura aí o rojão campeão. Ah, e para quem se animou com a possibilidade da próxima luta do Adesanya ser o John Jones, esquece. Ele disse a ESPN também que só vai subir depois que limpar completamente a sua divisão. Se o John Jones quisê-lo enfrentá-lo nos próximos anos, vai ter que descer para 84 quilos, o que sabemos que é impossível. Então o cenário está dado, mas eu quero saber de vocês como fãs, o que vocês preferem pagar para ver? Cenário número um, Adesanya versus Romero, dane-se o retrospecto e o vencedor pega o Borrachinha. Cenário dois, Romero versus Kanonier e o Adesanya esperando quem sai primeiro, o vencedor dessa luta ou o Borrachinha. Ou cenário número três, Israel e Adesanya versus Kanonier agora, depois o vencedor pega o Borrachinha com o Romero enfrentando o Kelvin Gastel. Comenta aqui embaixo que eu quero sentir o termômetro das ruas, porque tem muita gente que está cagando por retrospecto negativo do Romero, quer ver ele com a Adesanya porque na teoria seria a luta mais empolgante. Fechado? Ontem teve rodada dupla aqui no sexto round, eu falei sobre o fenômeno Edman Shabazian e também sobre o Gregor Guilherme, vocês podem clicar aqui do lado para conferir. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.